Diante dos nossos olhos, todos os horrores estão a acontecer em Gaza. A invasão israelita é uma sucessão de crimes contra a humanidade. Perante este desmossídio, Portugal e a União Europeia não podem continuar a olhar para o lado. 139 é o número de países representados na Assembleia Geral das Nações Unidas que já reconhecem o Estado da Palestina. Portugal ainda não é um deles. Portugal continua a sustentar uma posição hipócrita. Diz defender a existência de dois Estados, mas não reconhece um deles, o palestiniano. O Bloco de Esquerda defende que Portugal reconheça imediatamente o Estado da Palestina. Se os governos se calam, o povo fala. Perante a destruição da faixa de Gaza pelas Forças Armadas de Israel, perante o extermínio de um povo, é preciso que a comunidade internacional alterava a agressão israelita em toda a Palestina ocupada. Queremos ser parte de um mundo que se levanta para calar as armas, em nome da paz, em nome da justiça. Ouçamos António Guterres. É preciso fazer tudo, agora, processar fogo. O Bloco está onde sempre esteve. Da Jugoslávia ao Iraque, da Ucrânia à Palestina. Do lado da paz e do direito dos povos, à sua terra e à sua liberdade. Faltam dois meses para as eleições. É o tempo para cada pessoa decidir para onde vai Portugal. Nestes dois meses está muita coisa em jogo. A direita tem um plano. Retorceder até 2015. Foi o último ano de Passos Coelho como Primeiro-Ministro. Montenegro era a sua voz no Parlamento. Ventura era seu discípulo. Muitos dos agora liberais ainda andavam pelo CDS. Estavam todos juntos. E agora gostavam de juntar-se de novo no governo depois das eleições. Mas a direita tem um problema. A maioria do povo não esqueceu a austeridade. Não perdoou o empobrecimento, o ataque às pensões, as ordens para emigrarmos. Nestas eleições, queremos que a direita continue em minoria. Mas não basta somar deputados para formar uma maioria estável. Uma maioria tem que ser um programa para Portugal e a certeza de que é para aplicar. É com essa responsabilidade que vejo os próximos dois meses e a construção a 10 de março de uma vitória contra a direita. A esquerda sabe o que quer e aponta o que é inaceitável. Inaceitável é a corrupção. Inaceitáveis são as denunciatas com aquilo que é de todos. Inaceitável é o que a maioria absoluta do PS deixou na saúde, na educação, na habitação. Neste último ano surgiram notícias que já não nos espantam. Lisboa tornou-se a cidade mais cara da Europa, tem o recorde da subida das rendas, os juros que valgaram na prestação mensal paga ao banco. É assim em Lisboa, no Porto, é assim em todo o país. Não há quem não sinta este perigo. Temos criticado por isso o atual governo. Fez tudo para subir o preço das casas. A maioria absoluta convidou estrangeiros endinheirados a comprarem casas caras, oferecendo os vistos gold ou um IRS reduzido. Multiplicou o alojamento local. Prometeu casa a todas as famílias carenciadas até ao 25 de abril de 2024. E 170 mil habitações a custos acessíveis, mas não vai cumprir nenhuma dessas promessas. A minha mensagem é esta. É tempo que se oiça a voz das pessoas que não querem perder a sua casa. Ou querem que os filhos e netos tenham a possibilidade de fazer a sua vida. O Bloco propôs por isso soluções concretas, que são viáveis, que respeitam as pessoas e que atuam de imediato. Tetos às rendas, cotas para construção a custos controlados, tetos aos juros bancários compensados pelos lucros da banca, proibição da venda de casas a não-residentes e o fim de todos os benefícios fiscais à especulação são apenas alguns exemplos. A maioria absoluta escolheu promover as vantagens da especulação e prejudicar quem não tem casa ou não consegue pagar os preços atuais. A crise da habitação junta-se assim a outros problemas que este governo não resolveu e até agravou, como na saúde, na educação ou com os baixos salários. Sei que é muita gente desiludida. A maioria das pessoas está zangada e ainda está indecisa. Fala quem sabe, por experiência própria, que a direita não merece o benefício da dúvida. Fala ao povo que exige respeito, consideração por quem trabalha, por quem paga impostos. A clareza sobre o dia a seguir às eleições é uma condição da escolha informada e uma exigência normal da democracia. Portugal precisa de soluções para os problemas criados, mantidos ou agravados, pela maioria absoluta. O Bloco será a garantia que é possível subir salários, criar empregos para o clima, salvar o SNS, cuidar da escola pública, baixar o preço das casas. Seremos a garantia dessa viragem, assumindo o compromisso da negociação de um acordo de maioria para um programa de governo que faça o que nunca foi feito em Portugal.